obrigada fabi muito bom dividir esse momento de afeto com você e com todos vocês quero muito agradecer a natura pelo convite e é um prazer imenso tá aqui cantando com vocês e dizem que quando a gente vira mãe a gente tem um coração que bate fora do peito com vocês então a minha música reconhecimento que foi a minha primeira música onde nasceu o meu bebê bem vindo meu novo ser cercado de proteção de tanto amor tanta paz dentro do meu coração bem vindo meu novo ser cercado de proteção de tanto amor tanta paz dentro do meu coração é como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar é como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar é como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar é como se eu tivesse esperado é como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar é como se eu tivesse esperado de proteção de tanto amor tanta paz dentro do meu coração bem vindo meu novo ser cercado de proteção de tanto amor tanta analytico cercado de proteção de tanto amor tanta paz dentro do meu no meu coração É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar Ah, 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 é É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar, é como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar, bem-vindo meu novo ser. Amém.